Em sua experiência como psicólogo, Willard Harley Jr. percebeu que os casos extraconjugais costumam ocorrer quando um parceiro não dá aquilo de que o outro mais precisa, quer seja atenção, ajuda doméstica, apoio financeiro ou sexo. Com base nisso, ele elaborou uma lista das 10 necessidades emocionais mais comuns de homens e mulheres e descobriu que, em geral, as mais importantes para eles são as menos valorizadas para elas e vice-versa. Este é o principal causador dos mal-entendidos na vida a dois. Este livro mostra que, para o amor dar certo, é preciso que o casal se esforce para satisfazer as necessidades um do outro. Assim, é possível driblar a mágoa, a carência e as brigas que levam ao rompimento ou a traição. Por meio de questionários, exercícios, estratégias, práticas e histórias reais, Harley Jr. ensina como resgatar a intimidade. Além de ajudar você a Identificar as suas necessidades emocionais e as do seu parceiro e, a partir daí, traçar estratégias específicas para que vocês dois consigam cumprir os anseios um do outro. Descobrir o que fazer quando o casamento estiver em crise e você começar a se sentir atraído por outra pessoa. Conhecer o conceito de banco de amor, uma forma simples de entender a lógica por trás dos casos extra-conjugais. E, por fim, aprender a demonstrar seu amor de modo mais criativo e eficaz, eliminando os problemas que dão origem às crises conjugais. Título deste livro, Casamento, a prova de traição. Autor, Willard Harley Jr., editora Sextante, obra com 256 páginas. Publicado em 2014. Autor, Willard Harley Jr., editora Sextante, obra com 256 páginas.